Olá, boa tarde. Hoje é quinta-feira, 15 de outubro, dia do professor. O Senado Notícias está no ar. Um grupo de senadores quer reincluir a Covid-19 na lista de doenças relacionadas ao trabalho para proteger os direitos do trabalhador que contrair a doença. O Ministério da Saúde chegou a incluir o coronavírus nessa lista, mas voltou atrás da decisão. Quem trabalha com atividades repetitivas ou em ambientes insalubres está sujeito às chamadas doenças relacionadas ao trabalho. Entre as mais conhecidas estão a tendinite ou LER, lesão por esforço repetitivo, bastante familiar às pessoas que usam computador todos os dias. Distúrbios em ossos e músculos podem aparecer por má postura. Reações alérgicas graves podem acontecer em quem tem contato com produtos químicos. Perda de audição e até sofrimentos psíquicos, como ansiedade e estresse, estão na lista das doenças relacionadas ao trabalho do Ministério da Saúde. Quando um empregado é afastado por mais de 15 dias por motivo de saúde, o contrato de trabalho é suspenso temporariamente, junto com o salário e os benefícios. Ele passa a receber pelo INSS. Mas se o afastamento for causado pelo trabalho que exerce, ele tem mais direitos. A empresa é obrigada a continuar depositando o FGTS na conta do trabalhador. E ele tem garantia de estabilidade no emprego por um ano, depois do fim da licença. Não é o que acontece hoje com a Covid-19. Uma portaria do Ministério da Saúde até chegou a incluir o Covid-19 na lista das doenças relacionadas ao trabalho. Mas poucos dias depois, o Ministério voltou atrás e o coronavírus saiu da lista. Sem a doença na relação do Ministério da Saúde, o trabalhador precisa entrar na justiça para provar que a contaminação aconteceu durante o trabalho e aí ter direito a esses benefícios. Não se poderia admitir o que existia na portaria anterior em que deixava entender que qualquer tipo de trabalhador que eventualmente viesse a ter uma contaminação pudesse ter esse fato identificado como uma doença profissional ou ocupacional. Teria necessariamente atingir trabalhadores como esses incansáveis trabalhadores da saúde em contato com pessoas contaminadas e que por esta razão colocam em risco a sua própria saúde. Para garantir o direito dos trabalhadores, principalmente dos profissionais de saúde que estão na linha de frente do combate à pandemia, um grupo de senadores apresentou um projeto de decreto legislativo para que a Covid-19 volte a ser considerada uma doença relacionada ao trabalho. Assinei junto com outros senadores o projeto de decreto legislativo 396 de 2020 que mantém a Covid-19 entre as doenças ocupacionais. Assigura o fundo de garantia para aqueles trabalhadores que se afastam por mais de 15 dias e assegura também a estabilidade desses trabalhadores por mais um ano. Seria um reconhecimento a todos os trabalhadores que arriscaram e arriscam suas vidas para combater a pandemia, atender a população e salvar vidas. Nós esperamos que esse decreto legislativo seja aprovado e que se restabeleça aquilo que o próprio governo reconheceu pouco tempo atrás quando incluiu a Covid-19 no rol das doenças provocadas por atividades de trabalho. O personal trainer pode ter acesso livre a academias desde que seja para acompanhar um aluno dele. O projeto que estabelece essa medida está em discussão no Senado. O personal trainer é um profissional de educação física sem contrato de trabalho com estabelecimentos. Muitas vezes o personal é visto orientando clientes dentro das academias, mas paga uma taxa pelo uso das instalações. O projeto do senador Jorge Cajuru acrescenta um artigo à lei que regulamenta a profissão de educação física acabando com esse pagamento. Hoje, muitas academias, além de cobrarem dos frequentadores, cobram dos profissionais de educação física que os acompanham. E vocês sabem disso. Um absurdo essa cobrança dupla, inaceitável. O personal trainer, eventual, não gera custo nenhum para o estabelecimento. E ele está lá para cumprir a obrigação de dar a devida assistência ao aluno que já paga sua mensalidade às academias. Acredito que esse projeto pode ter um impacto positivo, principalmente no quesito promoção de saúde, porque pode aumentar significativamente o número de praticantes, o que é notável a dificuldade de professores das academias, de conseguir dar a atenção necessária para cada indivíduo, pelo fato de ter uma grande demanda de alunos. Acredito que as academias deveriam rever esse conceito, porque o personal pode impactar significativamente até nos lucros da academia, direcionando seus alunos para esses espaços e diminuindo a demanda para os professores. Em nota, a Confederação dos Profissionais de Educação Física afirma que se houver algum acidente com o cliente que esteja sob a supervisão de um personal trainer, a academia será responsabilizada solidariamente. Sendo assim, é impossível o ingresso livre sem o controle de acesso. A Associação Brasileira de Academias diz sempre se deparar com propostas no Congresso, mas também nos estados e municípios, tratando da gratuidade para personal trainers dentro de entidades privadas das academias de ginástica. Não se pode obrigar o proprietário de um estabelecimento a permitir que um terceiro preste os serviços ali dentro gratuitamente. Isso vai para academias, lojas, escritórios, hotéis, clínicas ou qualquer outra propriedade particular. A nova Política Nacional de Educação Especial lançada pelo governo pode ser anulada se o Congresso aprovar um decreto legislativo de autoria do senador Fabiano Contarato. A política dividiu pais e especialistas. Como deve ser a educação para alunos com deficiência ou transtorno de desenvolvimento como o autismo? Eles devem estudar em escolas comuns e inclusivas, em classes e escolas especiais, ou os pais poderiam escolher entre essas opções? O governo federal apoia a última opção. Acaba de lançar a PNEE, a nova Política Nacional de Educação Especial, com o objetivo de ampliar o atendimento especializado para mais de 1 milhão e 300 mil alunos com deficiência. A promessa de uma educação equitativa e inclusiva. Uma das premissas é levar de volta à sala de aula alunos que desistiram de estudar porque não se adaptaram às escolas comuns. Pela nova Política, sistemas de ensino estaduais e municipais poderão receber apoio para instalar recursos específicos ou formar os professores. A adesão é voluntária. Mas a nova Política está longe de ser unanimidade. Recebeu várias críticas de especialistas do setor. E o senador Fabiano Contarato apresentou um projeto de decreto legislativo para assustar os efeitos das novas medidas, que segundo ele, não são inclusivas. Um verdadeiro retrocesso que vai na contramão do que determina a Organização das Nações Unidas e o próprio Estatuto da Pessoa com Deficiência. Nós temos que entender que o Estado tem que ser inclusivo. Ele tem que incluir as pessoas com deficiência na escola regulamentar. Porque a relação interpessoal com todos os alunos, todos saímos vendo. O Movimento Orgulho Autista Brasil disse em nota que o decreto do governo tem pontos importantes como o aumento da oferta de ensino, mas também traz preocupações. É preciso definir os critérios da educação especial e também como identificar e acompanhar os alunos nas escolas regulares. Este especialista em autismo explica que não adianta apenas aceitar a matrícula dos alunos na escola regular, sem a estrutura de ensino adequada para eles. O que vem acontecendo é que as escolas tentarem dar um jeitinho para não receber esses alunos. É o que mais acontece. A Federação Nacional das APAES afirmou também em nota que a nova política do governo tem avanços quando reconhece que a escola especializada amplia as possibilidades de desenvolvimento e aprendizagem das pessoas com deficiência. A escola especial, que teve um papel muito importante no passado, limita muito o contato, a interação do aluno com os demais alunos, com o restante da sociedade. E essa interação é um elemento imprescindível para que o aluno tenha a chance de alcançar o seu melhor, de construir a autonomia. Então, essa oferta de educação segregada prejudica muito a inclusão escolar. Esse decreto viola o sistema jurídico brasileiro. A Constituição da República, a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência só permitem um modelo de educação, a educação inclusiva, a educação para todos. Esse decreto desloca os investimentos que deveriam ser robustos na educação inclusiva e na escola regular. Desloca para instituições especializadas, que também vão receber recursos das pastas da saúde e de assistência social. Ou seja, as escolas regulares vão contar com cada vez menos condições e apoios para investir na formação de professores, na acessibilidade dos seus espaços, nas tecnologias assistivas, na solução das barreiras à aprendizagem. Ou seja, na concepção de uma escola que seja para todas as pessoas. Para o senador Flávio Arns, vice-presidente da Comissão de Educação, as famílias precisam ter opções. Nesse sentido, é muito importante escutar as famílias e escutar as pessoas com deficiência quando a gente tiver alguma dúvida. E também a nova política de educação especial permite que isso aconteça. valorizar e preservar e reforçar a educação inclusiva e dar opções para que outros caminhos também possam ser buscados. Decreto Legislativo é um instrumento usado pelos parlamentares para anular um ato do Poder Executivo que eles consideram ilegal. O texto tem de ser aprovado nas duas casas do Congresso. Obrigado pela companhia e até a próxima! Legenda Adriana Zanotto